e fala galera do YouTube tá começando mais um vídeo do nosso canal animado como sempre hoje uma receita deliciosa de pãozinho de batata doce gente sensacional muito fácil de fazer vocês vão amar um lanche aí das crianças né um pãozinho caseiro é tudo de bom é isso mas antes da gente ir para nossa receita eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal Núbia Cruz receitas compartilhe o link do canal para o canal continuar crescendo se fortalecer tá bom de joinha poste aí nos comentários o que vocês acharam acharam da receita de hoje é isso bora para nossa receita aí de pãozinho de batata doce bora pessoal começando aí a nossa receita de pãozinho de batata doce caseiro eu vou precisar de uma xícara de chá de batata doce cozida já e amassada uma xícara de chá de açúcar dois ovos 200 ml de leite fermento biológico sachê que contém 10 gramas e quatro xícaras de chá de farinha de trigo agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar nossa bacia aqui aqui e vai colocar a nossa batata doce a gente vai pegar aqui não sei se tá dando para vocês verem melhor puxar para cá dá para ver então olha uma xícara de chá de batata doce eu vou colocar aqui aqui minha bacia uma bacia grande tá gente duas colheres de sopa de margarina e o açúcar e meus dois ovos e agora vou dar aquela misturada básica que eu trazer para cá vou dar uma misturada mistura básica aqui nesses ingredientes vamos lá pessoal eu já misturei aqui os ingredientes que eu falei para vocês vou reservar aqui um pouquinho agora vou pegar o meu leite morno e o meu fermento biológico e eu vou dissolver esse meu fermento biológico aqui nesse leite morno vamos dissolver pessoal eu já dissolvi o meu fermento biológico aqui no meu leite morno agora eu vou colocar aqui nesse recipiente com os demais ingredientes e agora por último vamos mexer aqui só já misturei bem agora por último eu vou acrescentar aos poucos a minha farinha de trigo e mexer na nossa massa pessoal eu tô mexendo aqui a minha massa o meu pãozinho ainda não coloquei toda a minha farinha de trigo quatro xícaras de chá de farinha de trigo gente mas vai depender de como tiver a batata doce se for uma batata doce bem sequinha as quatro xícaras vai dar se for uma batata doce que ela é muito encharcada aí pode ser que vocês vão ter que colocar mais do que quatro xícaras aqui eu tô mexendo daqui um pouco eu vou ter que sovar na mão pessoal eu sovei um pouco a minha massa aqui dentro até ela desgrudar da minha mão a massa e desgrudar aqui da minha bacia aí o que eu vou fazer eu vou pegar aqui a minha bancada que já está limpa eu vou colocar um pouco de farinha de trigo pra sovar bem essa massa porque o segredo de um bom pão é a gente sovar a massa bastante então vamos sovar aqui se por um acaso o ponto é esse gente se por um acaso continuar grudando ainda muito na mão vocês coloquem um pouquinho de farinha de trigo assim em volta da massa um pouquinho aqui na bancada e continue sovando vamos sovar bem essa massa eu vou ficar aqui sovando tá pessoal já tô aqui sovando a minha massa tá ótima eu já sovei bastante ela tá bem lisinha bem uniforme e o que eu vou fazer agora eu vou sovar essa minha massa fazendo assim gente esticando ela vamos esticar aqui a nossa massa pessoal olha só como eu deixei a minha massa ela ficou um rolo assim comprido porque agora eu vou fazer os pãezinhos só que é o seguinte gente quem tem prática de fazer com a mão faz quem não tiver pode pegar o auxílio aqui de uma faca eu vou pegar o auxílio de uma faca vocês vão colocar assim mais ou menos uns três dedos o meu dedo é fininho eu vou colocar três dedos aqui eu marquei três dedos eu corto três dedos eu corto eu vou fazer dois gente fazer dois pãezinhos aqui pra vocês verem ai tá aqui olha tá aqui eu vou fazer assim olha movimentos circulatórios no meu pãozinho que é pra ele ficar redondinho eu quero no formato redondo pessoal eu tô aqui com as mãozinhas assim e girando aqui minhas bolinhas olha só como é gostoso fazer o pãozinho ai olha como ficou linda nossas bolinhas eu peguei aqui uma assadeira passei untei com óleo e eu vou colocando meus pãozinhos aqui olha que graça gente e agora eu continuo a fazer a mesma coisa com todo esse rolinho aqui de pão vamos ficar cortando e fazendo as bolinhas eu vou cortar e fazer todas as bolinhas e volto pessoal é o seguinte os meus pãezinhos já estão prontos aqui eu tive que colocar em duas formas que é pra eles terem bastante espaço pra crescer e eu fiz, deixa eu ver, 3, 6, 9, 12, 15 pãezinhos mas quem quiser fazer menor vai render mais quem quiser fazer maior, né ai fica a critério de vocês nesse tamanho que eu fiz deu 15 pãezinhos eu pincelei com a gema a gema, só a gema aqui e agora eu vou levar eles pro lugar o forno o forno estando desligado eu vou deixar lá essa massa descansar o pãozinho crescer, dobrar de volume olha o tamanho deles então eles tem que dobrar de volume quando eles dobrarem de volume ai a gente vai assar eu vou ver quantas horas pra eles dobrarem de volume eu falo pra vocês, tá bom? então vamos lá pessoal, olha só como cresceu dobrou de volume o nosso pãozinho então eu deixei aqui no meu forno desligado, gente o forno desligado por 3 horas descansando a nossa massa do pão o pãozinho já dobrou de tamanho o volume dele dobrou então agora já tá ok pra gente ligar o nosso forno a 180 graus e assar o nosso pãozinho então vocês deixem o pãozinho descansar por 3 horas é isso, vamos assar agora pessoal, pãozinho pronto olha só que lindo que ficaram nossos pãezinhos deve estar uma delícia eu deixei aí no forno a 180 graus por 50 minutos porém aproximadamente, tá gente? vocês olhem quando ele estiver assim coradinha porque já está assado porque tem forno que é mais rápido tem forno que é mais lento o meu forno deu 50 minutos a 180 graus mas vocês isso é uma base aí pra vocês aproximadamente pra vocês se basearem mas vocês vão ver aí a cor olha aí gente, que maravilha agora a gente vai degustar vamos pra aquela melhora? eu vou arrumar aqui no pirex pra gente poder comer os nossos pãezinhos pessoal, os pãezinhos já estão aqui já coloquei meu cafezinho uma manteiguinha já estou sorrindo à toa porque aquela melhora a hora da degustação mas antes de degustar aí o nosso pãozinho de batata doce eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda se inscrevam no canal compartilhem o link pra que mais pessoas possam ter acesso aí a essas receitas gostosas fáceis de fazer então é isso se inscrevam e compartilhem o link do canal tá bom, meus amores? agora a gente vai degustar vamos lá vou pegar aqui qualquer um olha gente, que fofura de pão muito fofinho, né? nossa, eu vou cortar aqui o nosso pãozinho pra vocês verem como ficou dentro olha gente, que massa maravilhosa ainda tá quentinho aqui o nosso pãozinho vou passar uma manteiguinha aqui que eu gosto uma manteiguinha pronto agora eu vou experimentar paramba gente, que pãozinho é esse? gente palmas pra nossa receita de hoje muito gostosa gente, muito macio fofinho que sabor suave não é muito doce nota mil é isso aí um super beijo fiquem com Deus e até a próxima sema